Oi, amores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo! Gente, o vídeo de hoje é batendo perna comigo pela loja maravilhosa Hobby Lobby. E ela é uma loja de decoração, muita coisa linda de casa. Eu vim exclusivamente para poder olhar coisas de Natal, né? Decoração de Natal. Porque aqui sempre tem ótimas promoções e eu vou estar mostrando tudo para vocês. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveita e já se inscreve. E ativa também o sininho, porque a partir de agora estou fazendo várias lives aqui também no YouTube, né? Eu tenho costume de fazer muitas no Facebook, mas também quero fazer aqui no YouTube. Então, ative o sininho para quando eu fizer alguma live, você receber notificação e acompanhar ao vivo. Inclusive, hoje nesta loja eu vou estar gravando um vídeo aqui para o canal, né? E também vou gravar uma live, vou gravar um vídeo ao vivo. Então, ó, ativa o seu sininho para receber sempre notificações, tá bom? E, gente, eu queria falar uma coisa aqui com vocês que eu acho que eu não falei aqui no meu canal. Falei só no Instagram. E é sobre esse pingente aqui, ó. Olha que maravilhoso, gente. É a árvore da vida. Ele tem três menininhos pendurados. Depois eu mostro com detalhes para vocês e tem um coração aqui. Esse pingente eu ganhei da maravilhosa da Raimeirelis, quando eu estava lá em Governado Valadares, né? E ela me deu essa peça. Eu comprei outras peças dela. Ela vem de semi-joias, gente. Peças de muita qualidade, sabe? Preço incrível. E eu encomendei com ela outra peça estilo essa aqui, que é personalizada. Eu encomendei com ela, gente, um pingente, que vem o nome dos meninos, sabe? Ela tem várias peças personalizadas. Então, eu queria deixar essa dica aqui para vocês que ainda não sabem o que dá de presente para mãe, para irmã, para uma amiga, para o papai. Porque ela tem peças para homens também. Então, gente, eu vou deixar o Instagram da Raia aqui para vocês irem lá no Instagram dela conferir as peças. Ela está sempre postando muita coisa nos stories também. Vale a pena estar acompanhando, gente. Porque, olha, essas peças são de muita qualidade. Então, assim, às vezes vale a pena a gente estar investindo em semi-joias ao invés de bijuterias. Que, por exemplo, eu, né? Gosto de comprar bijuteria? Gosto, gente. Mas, às vezes, na hora que eu vou usar, eu percebo que a peça está toda preta, sabe? Empreteia, assim. E fica feio. Então, assim, eu agora estou preferindo esperar um pouco mais para poder comprar semi-joias do que ficar comprando aquelas bijuterias muito baratinhas. Empreteia muito rápido, gente. Infelizmente, né? Isso aqui, ó, banhada a ouro. Então, assim, é peça que vai durar por muito tempo mesmo. Então, vale a pena. Vai lá no Instagram da Rai. Acompanha ela, tá bom, gente? Ó, isso aqui não é patrocinado. Eu estou indicando porque eu gostei das peças dela. E achei muito legal esse trabalho de personalizados, tá? Então, fica a dica aqui para vocês. Vão lá no Instagram da Rai para vocês conferirem, tá? Agora chega de papo e vamos lá na loja. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Foi difícil encontrar uma vaga aqui. Eu acho que essa loja hoje deve estar assim, ó. Porque foi difícil, gente. O estacionamento está lotado. Eu vou mostrar para vocês. Olha, uma vaga bem na frente agora. Só porque eu já estacionei lá atrás. É sempre assim, né, gente? Olha a loucura que está esse estacionamento. Ó, deu sorte, hein? Que sortuda. Uma vaga bem na porta da loja. E essa é a lojinha que vamos hoje bater perna. Hobby Lobby. A lojinha é maravilhosa. Sempre tem muita coisa em promoção, gente. Vamos lá. Nossa! Olha a fila para o caixa. Uau! Deixa eu pegar um carrinho. Vou pegar o dela. O foco é decoração de Natal. Mas a gente não deixa de perder o foco quando a gente vê umas coisas dessa aqui, não. Ai, gente, olha essa taça. Nossa, que caro. R$ 8,99. Misericórdia. Nossa, gente, mas ela está tão linda. Será que não tem nenhuma promoçãozinha? Opa! Tem aqui, ó. Olha, gente, 50% de desconto. Olha, gente, que maravilhosa. 50%, então ela está saindo a R$ 4,50 cada taça. Eu amei essa cor. Olha esses copos aqui também. Que lindo! R$ 8,99. Saindo a R$ 4,50, ó. Tudo com 50% aqui, ó. De desconto. Achei o meu suplá maravilhoso. Que eu tenho seis. E preciso dois, né? Para completar a mesa. Agora deixa eu escolher os que estão menos arranhados. Ganhados. R$ 2,99, gente. Lindo demais. Mais copos lindos aqui, ó. Com 50% de desconto. Olha essa taça. Maravilhosa. Que maravilhosa. R$ 10,99. Então ela sai a R$ 5,50. Esses copos, gente. Agora esses aqui, olha. Que isso. R$ 12,99. Sai a o quê? R$ 6,50 cada um. Tem esse aqui também. Está muito lindo. A cara do Réveillon, né? Olha isso aqui. Chegamos. É muita coisa linda, gente. Toda decoração de Natal está com 60% de desconto. Olha só que coisa mais linda. Deixa eu ver o preço. R$ 32,99. Sai o quê? Uns 17 dólares. Olha que lindo. Isso aqui está quanto? Está R$ 39,99. Saindo a... Ah, é 60, gente. Não é? Estou calculando as coisas como se fosse 50%, mas é 60. Então assim, eu não vou conseguir calcular para vocês. Porque eu sou péssima em matemática, tá? Mas tudo que eu mostrar aqui de decoração de Natal para vocês. Vai estar com desconto aí de 60%. Aí vocês aí que são bons na matemática. Por favor, ajudem aí e façam o cálculo para nós. Olha esse kit aqui para montar um presépio. Desépio, fofo. R$ 37,99. E assim, né? Está tudo com 60% de desconto. Mas com certeza, né, gente? Eles colocam os preços lá nas alturas e colocam esse desconto aí. Geralmente acontece isso, né? Aqui tem quadros. Olha que lindos. Vamos ver quanto que está esse aqui. 19 dólares. Preço bom esse aqui. Olha esse corredor. Se a gente não fica louca. E esse Papai Noel todo brilhoso aqui. Pesado. R$ 69,99. Nossa, ele está muito lindo. R$ 9,99. Gente, está difícil de gravar aqui, viu? Adoro os soldadinhos de chumbo. Dá vontade de fazer coleção, de comprar um de cada. De tão bonitinho que eles são. Esse pequeno, R$ 17,99. Esse aqui maior, R$ 25,99. Olha que lindo. Vocês me falaram muito para eu tirar aquele tapete azul da entrada. Então, eu vou tirar ele. E eu acho que eu vou levar esse aqui, gente. Está vendo? Eles usam colocar esse aqui debaixo de um outro, né? O principal. Então, acho que eu vou levar esse aqui. Para colocar debaixo daquele meu tapete lá. Que acende a luz. E ele está com preço bom, ó. R$ 13,99, né? Tem uns 60% aqui de desconto. E aí vai combinar mais. O que eu amo? Plaquinhas. Eu amo essas plaquinhas com frases. Olha só, gente. Que lindas. Merry Christmas. Tem essa aqui. Prata. Pesada essa, ó. Tem essa aqui. Branquinha. R$ 11,99. Noel. Believe. R$ 13,99. Olha esse aqui. Que fofura. Lindo, lindo, lindo. Sessão de bolas. Tem muitas aqui, ó. Eu estou achando que já está esvaziando essas prateleiras, ó. O pessoal aqui compra mesmo, hein, gente? Olha essa transparente. Que linda. Parece que ela é furta cor. Está R$ 29,99, né? Aqui, ó. R$ 29,99. Vai ser a R$ 12,00. Só não sei quantas bolinhas que vem. Não está informando. Ai, gente. Eu paro para gravar. Eu tenho que... Eu começo a gravar, eu tenho que parar para alguém passar. Eu não escolhi um bom dia para vir gravar esse vlog para vocês. Hoje não está sendo um bom dia, não. Muita coisa linda. Olha isso aqui. Olha isso. É muito lindo. É tanta coisa que eu fico imaginando assim. Onde que eu colocaria? Onde colocaria? Mas eu não faço nem ideia de como usar essas coisas aqui em alguma decoração. Gente, olha isso. Não dou conta. Essas bolinhas com os pomponzinhos lá dentro. R$ 12,99. Vai sair baratinho com desconto. Esse corredor aqui tem decoração de outono. E as decorações de outono, ó. Tudo com 75% de desconto. Essa é a hora de comprar decoração para deixar para o ano que vem. Gente, eu estou assustada com caixa. As filas, né? Estão muito grandes. Mua! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E essa sessão aqui de decoração Pra quarta infantil Olha que coisa mais linda Essa prateleira tá Tá demais Tá demais mesmo Cadê o preço? Ai, nossa pesada Gente, 54 dólares Tá linda Olha esse aqui Será que não tem promoção? Não tô vendo nada aqui falando que tem promoção não Dessas coisas aqui não E essas flores, tá usando muito Esse aqui tá R$6,99 Tem essa pequena, essa média E a grande Quadros Ó, tem essas coisas aqui também Olha que lindos Deixa eu ver se é o preço dessa coroa Cadê? Não tô achando, gente Essa daqui, ó R$25,00 Desse lado aqui Tons dourado, neutro Olha que lindo pra você pendurar as coisas R$39,99 Nossa, que lindo Pendurar jaqueta Se quiser colocar perto da porta Pra pendurar chaves Também Nesse lado aqui, ó Nossa, as mamães piram aqui, viu? Olha isso Quanta coisa maravilhosa Desse lado aqui também, gente Nossa, fico louca Olha esse quadro aqui Deixa eu tirar essa flor daqui Pera aí Olha esse quadro Coisa mais linda Tem brilho, ó Lindo demais, né? Compras prontas Ai, não acredito Meu carro tá lá do outro lado, gente Vou ter que dar a volta lá E olha Eu fiz a live Que eu prometi a vocês Tá aqui no canal Se você ainda não assistiu Vai lá pra você assistir Foi muito legal Inclusive, obrigada a todo mundo Que estava participando da live Me ajudou a decidir As cores das taças, né? Muito, muito, muito obrigada, gente Amei essa live com vocês E agora, bora pra casa Chegando lá Eu mostro pra vocês As comprinhas de hoje Amores, antes de eu mostrar As comprinhas pra vocês Eu esqueci de falar Uma coisa muito importante Sobre as semijóias da Rai Ela tá fazendo Uma super promoção Pra vocês Esse final de ano Nas compras De qualquer valor, gente Qualquer valor Você vai ganhar Um brinco de presente E isso mesmo Se você comprar um colar Você vai ganhar um brinco Se você comprar um brinco Você vai ganhar Um outro brinco Então assim Ela tá fazendo essa promoção Corre porque é por tempo limitado Eu não sei até quando Ela não me falou Mas ela falou Que está presenteando vocês Minhas seguidoras, tá? Isso é especial pra vocês Que me acompanham Então quando você for comprar Qualquer peça com a Rai Fala que é minha seguidora Que você vai ganhar Um par de brincos lindos Tá bom, gente? E aqui Voltando aqui agora Vou mostrar pra vocês As comprinhas E detalhe Gente, eu saí da Hobby Lobby Não resisti Eu dei uma passadinha Na Home Goods E também na Bolha Então só não mostrei pra vocês Não filmei lá Porque a música Tava muito alta dentro da loja E se não ia dar problema No YouTube, né? E ia dar problema De direitos autorais Por isso eu não gravei Lá dentro, tá bom? Então vou estar mostrando aqui Pra vocês bem rapidinho As coisas que eu comprei A começar Por esse jogo de prato aqui Da Home Goods Olha que lindo, gente Eu tava precisando De verdade De um jogo de prato Assim, redondo Normal Sem desenho Sem estampa Sem nada Pra poder colocar Na mesa posta Quando eu tiver Um jogo americano Ou decorações Mais chamativas Eu tava precisando De pratos brancos E eu achei esse daqui Muito lindo Delicado E o melhor, gente Dele É o preço Olha só Ele é De porcelana E me custou, gente Doze e noventa e nove Por esses quatro pratos É pesado, gente Mas aí O que acontece, né? Como aqui a nossa mesa É oito cadeiras Eu comprei dois jogos Que são oito pratos Ó Na Hobby Lobby Comprei Esses vidros aqui Aguardem Que eu vou mostrar pra vocês, gente Eu vou fazer um DIY Faça você mesmo Sabe? Aquelas coisas Que a gente vê na internet Eu vou tentar reproduzir Uma decoração de Natal Linda Que eu vi E já comprei tudo Que eu precisava Aliás Eu preciso ir na loja De um dólar Pra comprar Algumas coisinhas mais Pra eu fazer Isso que eu quero fazer Essa decoração E eu vou precisar Desses vidros, tá? Então Aguardem Porque eu vou mostrar Pra vocês Eu não sou muito boa Nesses negócios De faça você mesmo Não sou de fazer isso Porque eu não sou Muito boa Com essas coisas, né? De De artesanato Essas coisas, né? De você mesmo fazer E tal Mas Eu vou tentar Fazer esse Eu espero que dê muito certo Porque eu tô Na expectativa, gente Aí eu comprei também Esses dois aqui, ó Tudo isso Pra fazer O A decoração Que eu quero fazer E depois também Eu posso usar os vasos Para outras coisas, né? Pra guardar Mantimentos Enfim Mas, gente Se der certo Vai ficar muito lindo Vocês vão ficar apaixonados Então Aguardem, tá? Eu só preciso ir na loja De um dólar Pra finalizar tudo Ó Trouxe aquele Papai Noel Lindo Eu acho que eu mostrei Esse Papai Noel Na live Se não me engano Ele custou Nossa Aqui tá caro, ó R$29,99 Mas eu paguei Mas eu paguei com desconto Né, gente 60% de desconto Que tava a loja toda Como vocês sabem Comprei esse globo Esse globo foi na Burley Então eu paguei, ó R$14,99 Muito lindo Gente Olha isso Pena que ele não tá Ah Tá estragado E eu não vi Eu ia falar assim Pena que não toca música Mas eu acho que ele toca Mas eu peguei um Que não tem A chavinha Que olha esse parafuso Pra fora Aqui, tá vendo? É suposto ter aquele negocinho Pra gente girar E tocar música Vou ver se eu volto lá amanhã Pra poder trocar Ainda bem que eu guardei a notinha Também na Bullington, gente Eu comprei Peraí Antes de eu mostrar Da Bullington Vou mostrar Isso aqui, ó Da Home Goods Olha que coisa mais maravilhosa Gente, custou R$30 Mas é muito lindo Tá sujo, né? Vou limpar bem limpinho Olha isso aqui, gente Olha que precioso Esse Não sei como é que chama isso Bandeja de dois andares, gente Como é que chama isso aqui? Alguém me fala nos comentários Por favor Ai, mas eu achei muito lindo E a minha intenção É usar isso aqui na ilha Aqui no meio da ilha Aqui da cozinha E aí eu vou comprar Algumas coisinhas Pra colocar Assim, ó Sabe? Aí eu comprei esse carrinho Justamente pensando Em colocar aqui Ah, não acredito Mas eu tô muito Sem sorte, cara Ai, gente Olha, isso aqui dá Você não prestar atenção Será que foi na hora Que eu trouxe Que estragou? Ah, não Olha só Faltando uma lâmpada Esse aqui foi da HomeGoods Não foi da Bullington Da HomeGoods Não acredito, gente Olha só que dó E ele acende as luzes Tem que colocar pilha Vou ter que ir lá trocar Mas enfim, ó Comprei isso aqui, gente Porque eu quero deixar ali no meio E vou colocar algumas decorações Inclusive Lá na loja de um dólar Quero comprar mais algumas coisas também Pra colocar aqui, sabe? Comprei também essa vela Na Bullington Vou ver ainda Como é que eu vou colocar Tudo certinho E vou estar mostrando pra vocês, ó Essa plaquinha Ela custou R$3,99 Olha, gente R$3,99 E aqui tá escrito Que família É o maior presente Muito linda essa frase, né? Amei E agora, gente Comprei essas duas plaquinhas Essas plaquinhas aqui São da Roblob E essa aqui tá escrito que Natal É Sobre Jesus E aqui A magia do Natal Olha que linda essa frase, gente Eu amei, né? Eu comprei mais por cada frase também, ó A magia do Natal Não está nos presentes E sim Na presença dele Na presença de Jesus E é o mais certo, né, gente? Natal não é sobre presente Natal é a presença De Jesus Nas nossas vidas E o que mais? Isso aqui Da Roblob Também comprei essa cruz, né? Que é também uma plaquinha linda Jesus é a razão Da estação Olha a coisa mais linda, gente E aí eu comprei aqui também, ó Esses negocinhos Pra poder pregar Em vidro Duas Esses dois negócios aqui De tomada Pra nossa A nossa decoração de luzes Lá fora, né? A gente tá sempre precisando Isso aqui que eu comprei É pra fazer o meu DIY Né? O negócio dos vidros Que eu vou fazer Vai ficar lindo Aguardem E isso aqui também E preciso de mais coisas Que eu vou comprar Na loja de um dólar Comprei esses dois pratinhos Como vocês viram lá Cada um custou Um e noventa e nove Agora eu tenho oito Agora dá pra montar A mesa de oito Com esses suplás, né? Com esses suplás E aí, gente? Deixa eu pegar aqui Pera aí Olha que lindo Comprei também Isso aqui na Hobby Lobby É aqueles negocinho Que o povo pendura As meias Sabe, gente? E fica coisa mais linda Então eu comprei esse aqui Achei legal Que ele vem com cinco Aqui é um Tá vendo? Tem um ganchinho aqui Um, dois, três, quatro, cinco E também comprei Esses dois aqui Que é a Nina E o Cookie Que eu vou colocar assim Na ponta Do lado daqueles ali Ai, gente Pera aí Deixa eu segurar direito Pra vocês verem Primeira coisa mais fofa Do mundo Olha isso O legal é que isso aqui É uma coisa que eu vou guardar Pra sempre, né? Essas coisas aqui, ó Vai participar agora De vários natais Comprei também Na Burlington Esse joguinho de toalhas Olha que lindo Christmas Natal começa com Jesus Com Cristo E custou, gente Essas duas toalhas de mão R$8,99 Comprei pra deixar No quarto dos Ó No banheiro dos meninos E também comprei Esse brinquedinho aqui Pros cachorros Agora eu vou pegar O último item Que eu comprei Pra mostrar pra vocês Na verdade são dois O tapete Que eu mostrei pra vocês E também, gente Toalhinha Toalhinha não Cobertinha Ai, gente Desculpa Eu já tô com sono Já Essa cobertinha é linda Na verdade eu comprei Duas dessas A outra tá ali Dentro da sacola Mas as duas são iguais Pra poder decorar o sofá Né? Colocar ali na nossa sala Cada uma delas Custou R$14,99 Gente Essas cobertinhas aqui Ai Aqui em casa A gente ama E é isso, gente Foi só isso Só isso E eu já ia finalizando O vídeo Sem mostrar pra vocês A compra dessas taças Maravilhosas Que na live Vocês me ajudaram A decidir Pela cor vermelha A maioria escolheu Que eu trouxesse A cor vermelha Então eu trouxe Oito Oito taças Dessa aqui, gente Então em breve Teremos aí Mesa posta Com essas taças Lindas, lindas, lindas Que eu tô apaixonada Gente, nossa Ó, eu mostrei Foi na live Que eu fiz Tá aqui Salvo aqui No meu canal, gente Se você não assistiu Vai lá pra você assistir Tem várias cores Eu tô apaixonada Com aquele azul claro, gente Com a verde também Você dá vontade De comprar todas, né? Meu Deus A gente que gosta Dessas coisas de casa É muito difícil É muito difícil A gente fica louca Com tanta coisa linda Que tem nessas lojas Meu Deus do céu Bom, mas é isso, gente Então, ó Aguardem Eu vou tentar ir na loja De um dólar amanhã Pra comprar as coisinhas Que eu preciso Pra fazer A decoração O enfeite Que eu quero fazer E eu acho Que vai ficar lindo, gente Tomara que dê certo, né? Porque eu não sou muito boa Com essas coisas Mas tomara que eu consiga fazer E é isso Espero muito Que vocês tenham gostado Muito obrigada, gente Pelo carinho Pela companhia de vocês Aqui diariamente A todo mundo Que tira um tempinho Pra deixar comentário Pra deixar as mensagens De carinho aqui de vocês Muito obrigada Eu sei que nem todo mundo Pode estar deixando mensagem Mas também Obrigada a cada um Que tá sempre deixando o like Né, gente? Então, ó Que Deus possa retribuir Mil vezes mais Na vida de vocês Tá bom? Muito, muito Obrigada mesmo Um grande beijo Fiquem com Deus E a gente se vê No próximo vídeo Tchau 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 Tchau